Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Robson, do Pomar na Laje, Robson Francisco. E hoje eu vou mostrar pra você como germinar a semente de pêssego. Eu já adiantei boa parte aqui, eu cortei a semente de pêssego. Ela é bastante dura. Eu peço pra que vocês tenham um pouco de cuidado quando for partir essa semente. Ela é bastante rígida. Mas, com cuidado, eu acredito que você também pode conseguir. Eu usei essa ferramenta aqui, ó, pra partir a semente do pêssego. Vai estar um pouco escuro porque eu tô gravando à noite. Deixa eu ver se consigo filmar aqui direitinho. Pra minha surpresa, a primeira que eu parti, ela veio de ossinho, seca. Essa, na verdade, não foi a minha primeira. Foi a minha terceira, porque eu já tinha feito uns dois vídeos antes. Só que continuou vindo assim. Mas, na quarta, pra minha surpresa, a semente do pêssego, do último pêssego que eu tinha, ela veio assim, ó, bem gordinha. Eu, por mais cuidado que eu tive, eu ainda consegui machucar a semente aqui. Mas, eu acredito que ela vai germinar mesmo assim. O segundo passo, depois que tirar da casca dura, né? Você vai fazer uma caminha com papel toalha, papel... Papel higiênico também. Você faz umas quatro dobras, pega um recipiente de plástico, plástico. Após ter feito essa caminha, você coloca dentro do recipiente a amêndoa. Desse jeito assim. E você vai levá-la na sua geladeira, pra que ela germine em torno de três semanas. Que é o tempo mínimo pra que ela possa começar a germinar. Feita essa caminha generosa, você faz um edredomzinho também de papel. Coloca por cima da semente. É um crítico que tu já tá vendo. E, ou umidece o papel, ou se ou não, você usa um borrifador, como esse aqui. E pronto. Não encharca. Deixa só essa parte úmida, como a parte de baixo não tava úmida. A parte de cima vai suprir essa necessidade. E coloca na geladeira, no fundo da geladeira. Que é mais ou menos a temperatura de entre 10 a 4 graus. Que com duas semanas, ela vai conseguir germinar. Tô procurando a luz aqui pra ver se fica melhor. Então, é isso. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva também. E pra você ver a evolução dessa germinação, dessa semente, acompanha aí. Eu vou colocar por etapa. Tá bom? Tchau.